O aviãozinho enfeitando a árvore anuncia, já é Natal, mas em outubro? Sim, afinal, empresas, condomínios, quem organiza eventos, já compra a decoração por agora. A Heloísa estava escolhendo enfeites para a montagem de arranjos. O tempo passa muito rápido, né? É um período de muita atividade e como nós fazemos o bazar com arranjos natalinos da nossa instituição filantrópica, é necessário que as compras sejam antecipadas. Agora, por exemplo, eu já estou olhando as últimas coisas que nós precisamos para a montagem dos nossos arranjos. E está tudo tão lindo! Essa loja, por exemplo, está dividida em duas partes para inspirar. Uma toda tradicional, com o vermelho predominando, e essa outra, para quem gosta de tons claros, muito elegantes, a atual tendência. Para quem acha que está muito cedo para o Natal, acredite, nesta loja aqui teve vitrine montada no mês de agosto, mas nós estamos numa que foi montada agora por último. Essa parte aqui revela a tendência agora de 2024 para 2025. é o branco com dourado. Temos de volta muitas luzes, bolas, inclusive bolas grandonas, gigantes mesmo. Bem diferente do padrão daquelas antigas. Eu vou passar para o lado de cá, porque eu vou chamar o Henrique Nogueira, que é decorador. Ele que fez essa belezura toda aqui. Henrique, eu observei também que as bolas, elas não ficam mais alinhadas. É num estilo de cascata. Isso, hoje você pode trabalhar bastante na árvore, né? Nada de bolas alinhadas, que são tendências, bolas maiores, como as pequenas também, e sempre dando saída. E você pode estar usando bastante luzes. Luzes é muita tendência. Não só árvore. Um suspenso, ele valoriza bastante o ambiente. Você pode colocar as bolas maiores, com as estrelas, os complementos também saindo. Nessa época é quando o decorador ganha dinheiro nessa área. Ah, você tem que aproveitar essa época, né? E fazer o que ama, né? Não tem preço. E quando a gente fala que Natal é uma delícia, já estão no supermercado os produtos que contribuem para isso. Panetones, chocotones. Tem os de marcas tradicionais e também os de fabricação caseira, que o gerente desse supermercado já redobrou a produção. Nesse período do ano aqui, faltando dois, três meses para o período natalino, a nossa venda sobe bastante. A gente trabalha com panetone caseiro o ano todo, só que quando chega esse período a gente sobe a venda até dez vezes mais. Então a procura do consumidor acaba ficando bem abrangente.